Ai, que lindo! Olha que lugar lindo, ei meu Deus! Lindo, 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 lindo! Ali tinha um patinho nadando. Aqui eu... Olha só! Muito lindo, gente! Muita água... Coisa mais maravilhosa! Ai, eu tenho vontade lá do outro lado, mas é muito longe. Gente, é pra vocês verem que tem um... acho que é golfinho de chama, sei lá em cima. Esses matinhos aqui de lago... Mato aqui... Olha só! Ai, dá uma olhada aqui. Que cheio de suga aqui! Ai, esse porra! Ai, 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 ai! Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! É muito orgulho! É... É... Muito bom! Agora, pra mim, eu sou medroso... E o medo do sangue surdo que sofre! Ai, que engraçado! É... É... Eita, o que é... Obrigado.